Pessoal, questão 14. Vamos dar uma olhadinha, essa questão 14 é mais bonitinha. Uma partícula de massa 1,6 gramas permanece em repouso num ponto do espaço onde o vetor campo elétrico é vertical para baixo, tendo intensidade 8 vezes 10 na 4 volt por metro. Geralmente a gente mede campo elétrico em newton por cúlume, né? Agora a gente fica sabendo que volt por metro tem o mesmo significado. Então deixa eu ver. Tem uma partículazinha, a massa dessa partícula é 1,6 gramas. E ela está numa região onde o campo elétrico é vertical para baixo e o valor desse campo é 8 vezes 10 na 4. É só dividir 1,6 por 8? Não, por incrível que pareça, cara, é uma quantia mais delicada que isso, bem mais delicada. Vamos com calma, já vamos entender o que está acontecendo. Daí pode-se concluir que a carga da partícula é... Pessoal, para essa partícula estar parada, se ela tem massa, ele está querendo me dizer que a força peso vai atuar. Não é isso? Para essa partícula estar parada tem que ter força atuando para onde? Então, para cima, para poder atuar o peso. Que natureza tem essa força? De que tipo é essa força? Elétrica, parabéns, nós estamos estudando força elétrica, não podia ser outra, tem que ser força elétrica. O que a gente pode concluir a respeito do peso da força elétrica? Tem mesmo módulo. Força elétrica tem o mesmo módulo que o peso, é por isso que ela está parada. Mas vem cá. Para o campo elétrico ser para baixo e a força elétrica ser para cima, que conclusão que eu tiro a respeito dessa carga? É negativo. Nós estamos estudando durante essa aula que partículas positivas são empurradas a favor do campo. E partículas negativas são empurradas na direção oposta do campo. Essa partícula não tem que ser empurrada contrariamente ao campo? Então eu já concluí que ela tem um sinal negativo. Só que eu ainda não sei o módulo. Fica à vontade, querido? Jonathan? Não tem problema. Galera, olha só. Este é o campo elétrico. Se eu boto uma partícula positiva, para onde a partícula vai? Para a direita, porque a partícula positiva obedece ao campo. Se eu boto uma partícula negativa aqui, para onde ela vai? Para a esquerda, porque a partícula negativa vai no sentido oposto do campo. O campo elétrico é para baixo. O peso dela é para baixo. A tendência dela é cair. Se ela está em equilíbrio, como o enunciado falou, é porque tem uma força atuando para cima. Para a força ser para cima e o campo ser para baixo, sentidos opostos, só se a partícula for negativa. Está beleza? Galera, calcular campo elétrico, força elétrica, nós vimos agora há pouco, é só usar campo, é força, sobre carga. Está dividindo, passa. Então, a força é campo vezes carga. É assim que eu posso calcular a força elétrica. Campo elétrico vezes carga. É em módulo, né? Aliás, vai ficar bonitinho. É em módulo. E como é que se calcula peso, galera? N vezes G. Agora sim, valor do campo elétrico. 8 vezes 10 na 4. A carga eu quero descobrir o módulo. Massa? Ah, quase. 1,6 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Para passar de grama para quilograma, tem que dividir por mil, não é isso? Para ficar mais elegante, posso colocar vezes 10 na menos 3? Posso. Muito obrigado. 1,6 vezes 10 na menos 3. E a gravidade? 10. 10. Então, tinha todo aquele, esse processo para o cara entender o que está acontecendo, né? Perceber que vai ter uma força para cima ou para baixo. Saber que elas têm que ter mesmo módulo. Como é que se calcula a força elétrica? Vai no formulário. Carga vezes campo. Peso. Esqueci. Vai no formulário. M vezes G. Mas aí já é grave, né? Certo? Aí, substituir os valores. Está multiplicando. Passa. Pronto. O módulo da carga Q vai ficar igual. 1,6 vezes 10 na menos 2, dividido por 8, vezes 10 na 4. Módulo da carga Q é igual. Quanto é que é 16 por 8? Então, quanto é que é 1,6 por 8? Parabéns pelo raciocínio. 0,2. 10 na 4 passa para cima. 10 na menos 4 com 10 na menos 2. 10 na menos 6. Como eu sei que a partícula era negativa. menos 0,2. 10 na menos 6 é a mesma coisa que micro. Micro oculum. Qual é a alternativa? Letra B. Negativa. 0,20. Micro oculum é a mesma coisa que 0,2. Letra B. Bonitinha essa questão. Bem bonitinha. Se eu botar 16 vezes 10, com certeza, não é igual. 16 vezes 10 dá menos 3. Certo? Aí funciona igualzinho. Uma questão bem legal. Tinha que ter interpretação vetorial, tinha que interpretar o sinal, tinha que fazer a continha para chegar na resposta. Bem bonitinha. Mas a melhor era da UFSC, aquela ali. Aquela ali é a que eu queria que tu fizesse. Eu queria que... Eu só não falei assim. Galera, é a 15. Mas eu falei, façam a página de 63 que tem a questão da prova aí. E eu não alterei nada, cara. Então o cara que faz, vem no gabarito, corrige ou raciocina. Ah, tá, entendi. Ou então, fez, não conseguiu, vem a assistência. Pô, amigo, faz a questão tal para a gente, vamos discutir ela. Tu já vinha com uma questão da prova morta. Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Falta só uma, hein?